Olá gente, vambora comer quentinha? É aquela quentinha, peraí que o saco tá bem na frente, né? Ó, já tá amarrada ainda. É aquela quentinha de 13 reais, gente, que tem aqui, que eu falei pra vocês, né? Olha, ela vem de um jeito que nem fecha, tá vendo? Esse tipo de foto, fechar com a sacola, tá? Ó, que cheirinho bom, vocês não tem noção. Ó, sardinha. Olha, que quentinha, bonita. Vamos bater uma foto pra nossa capa? Tem sardinha, salada, farofa, macarrão, arroz e feijão, mas lógico que eu não consigo comer isso tudo, né? Mas vambora tirar uma foto dessa comida gostosa. Olha, gente, que delícia. Pronto. Agora, vou tirar daqui, gente. Ah, eu já quero logo, acho que eu esqueço aqui, pedir... Ui, minha caneta caiu. Pedir desculpa a vocês que pediram pra deixar beijo aí, tá? Esse dia foi bem cansativo pra tia Mel, né, gente? Foi uma correria só, mas trabalhando, né? Mais um aniversário, graças a Deus, né? Então, ó, veio, ó. Eu quero mandar... Peguei a água primeiro aqui. Eu quero mandar um beijo especial pra Marli Torquato. Ela fez aniversário no dia, mesmo dia aqui, o 19 do 10, que é a irmã da Josi Torquato, tá, gente? Que é aqui do canal da Tia Mel. Me perdoa, Josi, mas sabe como é que é? Os dias foram muito, muito turbulentos, mas tô aqui mandando, mesmo que atrasado, ó. Um beijão, Marli, feliz aniversário, felicidade, que o Senhor te abençoe, te proteja, te defenda. De todo mal, te cubra de bênçãos. E também mandar um beijo pro marido da Josi Torquato, que ele fez aniversário no dia 20 do 10. Meu Deus, gente. Um beijão pra você com todo respeito, que a gente não mandaria mesmo pro marido dos outros, né, gente? Desculpa, Josi, assim, né, ter passado esses dias, mas... Só vocês sabem, né, o sufoco que a Tia Mel passa aí pra poder gravar em dois canais. Ó, dois canais, trabalhar fora, dar conta de escola, de filhos, gente. Peraí que a avó tá me chamando, é rapidinho. Pronto, gente, voltei. Desculpa aí, tá? Mas a vozinha... Deixa eu pegar aqui, porque vem tanta coisa, gente. Tanta coisa. Então, Josi, você me perdoa aí, porque passou. Eu queria muito mandar no mesmo dia. Mas dia 19, eu não consegui nem gravar. Nem comendo, nem no outro canal. Né, porque... Até ia gravar, mas a Lolinha foi. Se esmou de fazer o quê? Vamos sair, mãe. Vamos sair. Vamos ali, que eu vou consertar o telefone. Acabou que eu fiz um lanchinho na rua com ela. As meninas ficaram com o meu gemo, o pai da minha neta. Ó, gente, veio macarrão. O macarrão deixa meio soltinho. Não vou botar muito macarrão, não. Como vocês sabem, né? Isso aqui é uma quentinha gigantesca. Vou pegar aqui arroz e feijão. E vou mostrar pra vocês, gente. O tanto que sobrou e o tanto que tem no meu prato. Ó. Deixa eu botar assim, vocês tenham noção. Olha aqui. Tá vendo? Ui, Jesus, quase virou tudo no chão. Ela repaçocada de comida. Acabei sujando tudo aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O tanto de comida que eu botei pra mim, ó. É o que eu como. Vou botar aqui. Gente, vou botar uma sardinha. Que eu nem sei se eu vou conseguir comer as duas sardinhas. Sabe por quê? Carro da minha boca. Então, eu prefiro... Eu sou assim, eu prefiro botar um pouco. Se eu quiser mais, eu vou ali e pego. Se eu não quiser ficar ali, entendeu? É mesmo por quê? A gente não sabe qual era essa sardinha. Se ela é a sardinha verdadeira ou não, né? Hum! Hum! Eu gostei da coisa ali. É uma comidinha caseira. Gostosa, temperadinha. Hum! 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 É! Hum! 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 Eu vou comê-lo. Eu preciso de eu tô sempre tentando beber água com a companhia de camisa, a gente vai fazer bebê com carros do dente, entendeu? Vou comê-lo arroz, feijão. A comida da vó, o arroz feijão é processado, né, gente? E aí, eu fiz o peitinho de frango aqui. Aqui, na minha cidade, vem aquele peitinho de frango de estrogonofe. Que já vem cortadinho. Então, compraram esse, né? Só que eu não posso fazer estrogonofe, porque a avó não pode comer. Aí, eu fiz assim, fritinho assim bolado pra ela. Uma saladinha crua de cenoura com beterraba. Que ela gosta, viu? Ela não gosta de alface. Nenhuma folha eu não gosto, gente. Sabe o que ela me respondeu quando eu perguntei pra ficar um gostado de folha? Que ela não é coelho. Mas, mesmo assim, tá tão fácil. O alface nem tanto. Mas, couve, chicória, brócolis, ela não gosta. A couve, eu processo crua com feijão. Quando eu bato no escadão, eu bato só a couve e o feijão. Depois, eu boto o arroz pra processar. A chicória também. O brócolis, eu cozinho no vapor. E, às vezes, ele faz com criança. Tá. Tem que fazer igual. Hum. Então, gente, pra quem tá preocupado comigo no arco dente. Deixa eu explicar. Não extrair o dente. O dente já quebrado um pedacinho. Ele jogou mole. E tá amostrando toda a minha língua, minha gengiva. Tá me fechando, porque eu sei que tava até inchado. Agora, não tá mais, ó. 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 O dente já arrancou aquele caquinho. Agora, eu vou ter que fazer um raio-x. Pra ele ver a raiz. O que tava me dando dor em si não era o dente. Tipo, dor de dente. Porque o canal não tá exposto. A raiz, aparentemente, tá boa. Né? Ele quer me dar uma... Quer que dê uma olhadinha pra me ver. Ele quer que bata o raio-x. Mesmo se for um cara distraído, você tem que fazer o raio-x. Porque é um dente que tá seguramente que abraça, assim, ó. A carne da gente, né? A mandíbula. E ele tava falando, assim, que era uma boa eu restaurar. Porque o canal não tá exposto. A badminton tá bom. Fazer uma restauração. Depois bota, não sei o que lá, depois, sei lá. Não fui atendida, não. Não tem. Pabater, saia aí, pai. Ele falou que é um dente importante, que é o dente da mastigação. Eu falei, mais pra frente, se o senhor me permitir me abençoar, pegando mais dinheiro, ou todo mês eu vou subindo contato com o dinheiro do YouTube. Aí a pessoa vai falar assim, tudo ela fala e recebeu todo mês do YouTube. Sim, gente, é um trabalho. Eu gravo aqui todo dia. Gravo no outro também, é um trabalho. Tem tantos e tantos que recebeu muito bem todo mês. Eu não posso? Posso sim, né? Eu profetizo, em nome de Jesus. Aí como o implante dentário não é feito na raiz, é um parafuso que eles colocam lá no outro da gente, eu falo pro médico, dentista, ó. Não tenho como pagar a restauração dele agora. É um procedimento caro, gente. Eu falei, não tenho como pagar fazer isso agora. E mais pra frente, se for dar vontade de Deus, eu faço com esse implante. O implante dentário. Isso é. Viu, gente, ó? Não sou de estragar a comida. Jamais vou jogar, por isso eu boto no meu prato. Olha aqui, ó. Vou tampar. E vai ser nossa janta minha de Dudinho. Sabe por quê, gente? É que ainda tá dolorido aqui, sabe? Porque o dente, ele tava mole, ele mexia assim, ele se mexia e pá! Aí ele batia na gengiva. Às vezes, nossa, chegou a cortar a minha língua. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá.